Esse ano, especificamente em fevereiro de 2026, a humanidade vai cruzar novamente um limite que não atravessa mais de meio século. Pela primeira vez desde a era Apolo, astronautas deixarão a órbita da Terra e seguirão rumo à Lua. Essa missão tem nome e pode marcar o início de uma nova era da exploração espacial. Ela se chama Artemis II. Essa também será a primeira missão da história a levar uma mulher para além da órbita da Terra, rumo à Lua. Mas, qual o real objetivo dessa missão e como vão chegar à Lua de novo? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Gabriel Nogueira e desta vez vamos entender mais sobre a missão Artemis II. De Volta à Lua! O programa Artemis é o maior plano espacial da NASA desde as missões Apolo. Mas, diferente do passado, o objetivo agora não é apenas chegar e ir embora. A Artemis foi criada para aprender e permanecer. Porém, em novembro de 2022, a NASA lançou a Artemis I, a primeira missão do programa sem tripulação. O voo durou 25 dias e levou a cápsula Orion a uma órbita distante ao redor da Lua, testando sistemas críticos de navegação, propulsão e reentrada. O sucesso da missão foi fundamental para validar o foguete SLS e a Orion, demonstrando que ambos estavam prontos para transportar astronautas em voos futuros. A Artemis I também forneceu dados valiosos sobre radiação, desempenho de sistemas de energia e comunicações, além de testar manobras complexas em órbita lunar. Sem esse marco inicial, Artemis II não poderia avançar com segurança. E agora, a missão da Artemis II vai utilizar novamente a espaçonave Orion, a bordo do poderoso foguete Space Launcher Cistern, SLS. Esse é o foguete mais potente já construído pela NASA, que fornecerá o impulso necessário para enviar a tripulação à Lua. Falando sobre a tripulação, serão quatro pessoas no total, e cada um com funções bem definidas dentro da missão. Primeiro, Reed Reisman, que será comandante e vai liderar a missão. O segundo astronauta é Victor Glove, que vai ser o piloto, e vai apoiar o comandante para pilotar a espaçonave Orion, gerenciando os sistemas e pilotando durante as fases principais da missão. A terceira é Christina Koch, que será a primeira mulher a bordo dessa missão, e vai atuar como especialista de missão. Seu dever é apoiar os objetivos gerais da missão, testar o suporte à vida, realizar pesquisas científicas e ajudar a validar os sistemas da espaçonave para futuras missões. E por último, o astronauta da Agência Espacial Canadense, Jeremy Hansen, que também será um especialista de missão. A Artemis II está prevista para ser lançada em fevereiro de 2026, do Centro Espacial Kennedy, que fica na Flórida, nos Estados Unidos. A data específica pode mudar, por isso, por agora não é seguro falar oficialmente quando será a janela de lançamento. E quando essa futura data chegar, o foguete SLS vai decolar da Flórida, como o mais poderoso já construído pela NASA. Em poucos minutos, ele acelera até cerca de 27 mil quilômetros por hora, e em aproximadamente 8 minutos, coloca a missão em órbita baixa da Terra. Já no espaço, os dois motores gigantes do foguete, chamados de boosters, queimam seus combustíveis e são ejetados. Em seguida, o núcleo central continua funcionando por mais um tempo, até também se separar. Nesse momento, sobra o segundo estágio do foguete, chamado ICBS, ao qual a nave Orion ainda está acoplada. E é nesse estágio que realiza a chamada Injeção Translunar, uma queima de motor que fornece a velocidade necessária para a Orion escapar da órbita da Terra e seguir em direção à Lua. Mas essa viagem não acontece em linha reta. A Orion entra em uma trajetória curva, moldada primeiro pela gravidade da Terra, e aos poucos, cada vez mais influenciada pela gravidade da Lua. É como se a nave fosse lançada em um arco gigantesco, desenhado naturalmente pelas forças do sistema Terra-Lua. Nas primeiras 24 horas após deixar a órbita terrestre, a tripulação se dedica a testes críticos de navegação, comunicação e estabilidade da nave, confirmando se tudo está funcionando perfeitamente antes de seguir ainda mais longe. Enquanto isso, o arco da trajetória continua se expandindo ao longo dos dias, à medida que a Orion se afasta da Terra e a influência lunar começa a dominar. E quando chegarem, eles ficarão no máximo a 7.400 quilômetros da superfície lunar. Não vão pousar na Lua, pelo menos não por agora. A Orion vai apenas sobrevoar nosso satélite e fazer o mesmo movimento que fez ao redor da Terra, graças à gravidade da Lua. E pode levar várias horas para completar essa trajetória. Talvez até 24 horas também. E nesse tempo, além dos tripulantes prepararem tudo para voltar para a Terra, a nave vai passar pelo lado oculto da Lua, o lado que nunca vemos aqui da Terra. É bom eles se prepararem para tirarem belas fotos do nosso satélite. E no total serão 10 dias de duração da missão Artemis 2. Segundo o relatório oficial da NASA, o programa Artemis já gerou dezenas de bilhões de dólares em impacto econômico nos Estados Unidos, sustentando cerca de 400 mil empregos em todos os estados americanos. Empresas privadas como a SpaceX e a Blue Origin estão diretamente envolvidas com isso. Bom, mesmo que a Artemis 2 não venha a pousar na Lua, ela pode ser uma das missões mais importantes da década. Se algo der errado tão longe de casa, não existe resgate imediato. É por isso que essa missão precisa testar tudo. Não precisa de pressa para chegar na Lua de novo. Até porque isso não é mais uma corrida espacial. O espaço profundo é um ambiente hostil. Radiação, silêncio absoluto, distâncias extremas e nenhum plano B imediato. Cada dado coletado nessa missão pode significar a diferença entre sucesso e tragédia nas próximas missões. E a Artemis 2 não será o fim. Se tudo der certo, ela será o grande passo para a Artemis 3. Essa sim será a missão tripulada que pousará na Lua em meados de 2027. Esse ano de 2026 não será apenas um foguete deixando a Terra. Será a humanidade mais uma vez olhando para o futuro. Depois de 50 anos, o caminho de volta está aberto. E ele começa com a Artemis 2. E ele começa com a Artemis 2.